Tá aí, garoto. Pessoal, a clínica aqui, São Carlos, Taguatinga Centro, tá? Tinha mais ou menos umas seis pessoas aguardando ali, ó. A médica, tem gente desde uma hora da tarde aguardando, já são praticamente quase 18 horas. A médica falou que não vai vir, dispensou todo mundo aí, saiu todo mundo doido aqui, ó. Então, só recomendação aí, quem precisar renovar, não perca tempo, não. Tá aí, galera. Pra quem não entendeu o vídeo, tá? Esse vídeo aí faz parte de uma clínica, tá? Que eu filmei ontem. Eu estava saindo do serviço, fiz uma pesquisa no Google pra descobrir uma clínica pra renovação de habilitação. A atendente falou que a médica não havia chegado, mas se eu quisesse ir pro local, teria como ter um atendimento, né? Pra poder fazer a renovação. Eu saí do CIO diretamente pra clínica. Dificuldade de estacionar no Centro Taguatinga, naquela bagunça, mas consegui chegar na clínica a tempo. Quando eu cheguei, tinha por volta de umas oito pessoas. No vídeo eu falei que tinha menos, mas tinha bem mais, porque já tinha algumas pessoas que tinham saído. A médica não tinha chegado. No momento que eu cheguei, eu vi ali o pessoal murmurando, reclamando a questão da demora, que a médica não tinha chegado ainda. E eu constatei que tinha gente ali que desde uma hora, duas horas da tarde, estava aguardando atendimento. E eu voltei novamente no Google, fiz a mesma pesquisa pra visualizar a questão da qualificação. Tinha qualificações da clínica de um ano, dois anos, com o mesmo tipo de reclamação. Que a médica ou o médico não chegava. Eles falavam que o médico estava chegando e nunca aparecia. Então o pessoal ficava ali perdendo tempo. A partir desse momento eu comentei que tinha qualificações ali, informando sobre essa demora. E o pessoal começou a se queixar bastante e pediu pra atendente ligar pra médica, pra saber se ela ia fazer o atendimento. A médica, pelo que a gente ouviu, deu pra gente perceber que ela nem estava esperando ter atendimento hoje no local. E o pessoal ali aguardando há muito tempo. Eu tinha mais ou menos 10 minutos que eu tinha chegado. E querendo ou não, meu tempo está muito corrido. E eu vi que aquele tempo que eu fiquei parado ali, eu perdi tempo ao invés de ter localizado uma outra clínica. Então o pessoal, quando a médica falou que se eles quisessem aguardar, ela ia sair da Asa Norte, pelo trânsito e horário, seria provavelmente 40, 50 minutos até a chegada dela. E eu peguei e falei, eu vou esperar. Agora eu vou fazer ela vir da Asa Norte até aqui, já que eu estou aguardando. Então a própria atendente falou, se eu fosse você, eu não aguardaria. Eu iria embora porque ela não vem. Já são promessas. E a própria atendente sabe como é que está funcionando a situação ali. E pra não atrapalhar ainda mais, ela avisou que seria melhor eu sair da clínica e procurar um outro local. Saindo dali, eu consegui localizar no Google novamente uma clínica chamada Nova Clínica. Ligando pra lá, faltava 5 minutos pra fechar. A atendente falou que eu poderia ir até lá. Que ela ia estar aguardando juntamente com o médico pra poder me atender. Eu cheguei lá por volta de 18 horas. No momento que já era pra ter fechado. Outras clínicas em Taguatinga que eu andei passando já tinham fechado antes das 18. Que é o horário recomendado aí, que tem a informação no Google. E lá na Nova Clínica, que é o nome, né? Ela fica nas proximidades ali da... Do CTN, ali do outro lado oposto ali do centro. Eu tava pelo lado da... De Taguatinga Sul, então é aqui pro lado da Norte. Eu consegui chegar até a clínica. Fui muito bem atendido ali. Mesmo sendo um horário bem acima, né? Já seria mais de 18 horas. Eles me atenderam com bastante tranquilidade. E deu tudo certo em questão do atendimento. Infelizmente, o Detran costuma atrapalhar muito a vida, né? Das pessoas aqui em Brasília. Eu acho que em todo o Brasil a gente tem essa dificuldade. E hoje eu tô tendo que ir pela manhã pra verificar uma questão de uma biometria. Né? Pra fazer a renovação da minha habilitação. Então, com relação ao vídeo que foi publicado aí. Esse é a informação, tá? A gente... Eu tenho por obrigação. E eu falei pra eles que eu iria falar sobre o assunto. Porque é uma baita de uma sacanagem fazer isso com as pessoas. Deixar a pessoa aguardando. E mesmo assim ter feito eu me deslocar até a clínica. Com a informação de que a médica estaria fazendo atendimento. Sendo que nem lá ela iria aparecer. Beleza? Forte abraço aí. E valeu!